Fala galera, a gente é Blur na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem Estamos aqui continuando a jornada PV3 Playlist tá na descrição se vocês perderam algum episódio, né? Toda a aventura que eu tive na base militar nos últimos episódios As coisas que eu consegui, só tá conferindo aí Olha aqui, o bagulho é louco E tem um lugar aqui que eu tava querendo ir há algum tempo E eu vou tentar ir lá nesse episódio Só que eu sei que eu não estou preparado para ir neste lugar Eu vou tentar passar em alguns lugares antes que vamos torcer que me ajudem a conseguir Ah, pera aí, tem uma... tem um lugar aqui que pode ajudar Sai do veículo, a gente não quer gastar gasolina Deixa eu ver Tá, eu vou dar um pulo nesse cargueiro aqui Só que o objetivo é tentar chegar aqui no Summerside Safe Zone Vamos lá, rapidão Ok, mudança de rota aqui Quero ver se o que eu estou procurando, eu acho, aqui Neste lugar Tranquilo E aí, o que a gente faz? Tem esse Eu acho que eles nem vão me ouvir daqui Tem um som de água tão perto Eu sei que o rio está ali, mas parece que está muito mais perto Tá Será que aqui é Safe Zone ou algo do tipo? Tomara que não tenha nenhum zumbi rastejador para me matar por aqui Beleza É... não Pega isso aqui que pode ser útil Tô vendo que não vai ter nada do que eu quero aqui Toda vez que eu vim aqui tem alguma coisa diferente que parece ser importante Uma Eagle Fire What the fuck? O que que fizeram? Isso aqui não era desse jeito aqui não, hein? Tá diferente dessa fazenda aí Esse zumbi aqui É bom que você não está infectado, então dá pra te matar Metal Sheet Muito importante, ajuda Scrap Metal espalhado para tudo quanto é lugar aqui GPS Ok O Serrote Nada de interessante Para mim, infelizmente O que eu quero não está aqui Só que eu fiquei curioso para ver Nossa, tá muito forte essa katana O que que aconteceu aqui nessa fazenda? Toda vez que eu passava aqui ela estava diferente da primeira vez Ela era simples zonas Depois ela tinha uns negócios extra em volta Agora aqueles negócios extra saíram E entrou essa muralha gigantesca aqui Acho que eles vão fazer alguma coisa relacionada a isso daqui Porque o mapa está em constante atualização, né? Direto tem coisa nova Vindo para esse mapa aqui Vamos ver logo logo o que vai acontecer Mas vamos continuar no nosso... opa Tem um cara diferente aqui Você não estava aqui quando eu passei Caraca, o piloto Era, né? O piloto Spawnaram novamente Eita Calma, cara Sem violência Muito obrigado Vamos matar essa aqui só para ver Vai que dá sorte Mas pelo que eu vi não vai dar sorte nenhuma não Vamos embora aqui que a gente ganha mais WTF? O que aconteceu com essa ponte? Ela não era diferente Jurava que essa ponte era de outro jeito Não foi ela que eu passei esses dias para vir para cá E ela era... Ah, nossa, eu estou confuso Muita coisa Tá, aqui eu vou ter que passar por fora, né? Não dá para a gente estar passando por dentro Quanto zumbi? Do nada Me ignorem, não estou passando por aqui É fruto da imaginação zumbisística de vocês Só ignorar que passa Dá até o hospital aqui Eu quero ir no porco Que está ali atrás Não está tão longe Pelo menos isso, né? Carro, por favor Não capote Não fique preso em qualquer lugar Não faça nada de errado Não me mata Não me distura no meio do caminho Só me leve em segurança até ali do outro lado Só isso que eu te peço Você quer... Eita Que rua Consegui Ou melhor Conseguimos Passamos Beleza? Agora é aqui Eu não lembro Não sei porquê Eu estou achando que aqui tem chance de conseguir o que eu quero O que eu estou querendo Aqui é uma máscara De... Da... Da Scorpion 7, tá ligado? Aquela máscara lá Para a gente respirar Eu não sei lá na minha casa se eu tenho E como eu estou indo para a minha casa, né? Eu já... Vou ver por lá Mas já estou aproveitando E olhando em todos os caminhos aqui Para ver se eu acho alguma coisa Será que ele pisa? Deixa eu ver Zumbi 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 Vou eu pisar, né? Zumbi Opa Caraca O que foi isso? Tá lá É um Robini Caraca Tá caindo Alguém segura Nossa senhora Foi muito longe isso daí Caraca Foi muito fera isso Preciso mais dessas armadilhas Tá Acabando meu espaço Tem que tomar cuidado com o que eu pego Vou pegar isso aqui Eu sei que eu não preciso Mas... Vou pegar isso aqui Ok Aqui eu nem terminei de vasculhar tudo Pouco Porque eu olhei E não tinha nada Nem próximo do que eu queria Então vamos ignorar aquilo ali E vamos fazer uma viagem Até Summerside E eu não sei porquê Eu tinha me desescrevido Sem querer dos mods, né? Que esse mapa aqui Ele possui mods Esse aqui é um mapa tipo grande Se vocês não conhecem o mapa Na descrição eu deixo detalhes sobre ele Pra vocês estarem conferindo Que é o PIV3 Mapa da comunidade Criado pela galera da comunidade Por um cara na verdade Eu acho, né? E daí eu sem querer Me desescrevi dos mods Eu passei lá E me inscrevi nos mods novamente Vamos ver o que aparece De diferente por aqui Aquela ponte lá atrás Que tava diferente Eu pensei que ela tava diferente Porque eu tava Fora dos mods Não tava escrito Aí eu me inscrevi E ela continuou do mesmo jeito Então o cara Mudou mesmo Não quis deixar a outra Que era mais seguro Deixou aquela lá Que é a mais fácil A gente cair e morrer Sentindo uma treta Falando e sentindo uma treta, né? O que temos por aqui? Tem algo de bom? Não parece Vou ignorar Depois eu vejo Tô sem espaço Até meus guarda-roupas Estão cheios Praticamente Beleza Estamos chegando aqui Aqui é a safe zone Ufa Tá O que que eu vim fazer É que eu lembro Que tinha locais Que vendiam Outra em porta Olha isso Caraca Que estranho Tinha uns locais Que dava pra gente Estar comprando itens Deixa eu ver Se eu acho eles aqui Vocês estão ouvindo isso? What? Olha aqui O que ser isso? Como assim? Caraca Que fera Ah Não funciona Não tá quebrado Eu Fiquei mal animado Achando que era O airdrop Que eu nunca vi aqui Mas Hoje não Hoje não Hoje não mesmo Não dá pra fazer nada aqui Mas tem um gerador Ligado Beleza, né? What? O que que é isso aqui? Como assim? Tem uma galera aqui nas tendas What the fuck? Quanto tempo que eu não venho aqui? Desde quando vocês estão aí? Vocês não me falam nada DMRE Deixa eu ver Quantos que eu tenho? 700 Vamos lá Madkit Não Militar Night Division Não E você O que que você tem de bom aí, cara? Ah Cantil Não Caraca Olha aqui Até aqui tem gente Que fera E aí O outro ali tá fazendo alguns gestos Deixa eu ver Caramba Que estranho Olha isso daqui Que doido Não entendi nada agora Pena que aqui é travado Não dá pra gente entrar Então vamos descer Aqui não é o lugar pra gente ficar Preparar minha katana, né? Não sei se tem animal aqui Mas se vê, pelo menos eu tô preparado Deixa eu ver outra torre É, parece que eles estão em todas as torres E elas estão travadas pra gente não entrar Ok Ah Tá de zoeira Quebrei a perna Só me faltava essa Mas que fera isso daqui dos caras tá aqui Eu nem sei desde quando que eles estão aí Mas achei fera pra caramba Agora vou continuar minha rota Infelizmente eu não consigo o que eu queria aqui Vamos pra nossa casa Que tá aqui embaixo Se ela ainda estiver lá É claro que a perna quebrada Vou comer, tô com fome Já vê se aumenta um pouco minha vida Ó, o boca e a perna já consertou já Vamos ver E eu tô com uma injeção aqui Que eu já vou aplicar Porque eu tô com 60% Mais pouquinho e Deixa eu morrer Não vou deixar isso acontecer Por garantir esse cantinho que a gente pegou Ele tá vazio Beleza Nosso carro já tá aqui Ah Eu acho que eu não tenho combustível pra ir até em casa Deixa eu ver É Ok Peguei ele Não Aqui Tá cheio Uva Dá pra abastecer E agora a gente vai conseguir ir pra casa Menos mal E tem uns lugares que eu vou passar antes de chegar em casa Pra ver se eu consigo o que eu tô querendo Essa militia base Aqui da outra vez Que eu não consegui nada interessante Não vou nem perder meu tempo indo lá Mas galera É isso aí Eu vou até encerrando o vídeo aqui Valeu mesmo a todo mundo que assistiu até aqui Se curtiu Bora Deixa o apoio Que é muito bem-vindo E ajuda pra caramba A playlist da série Está aí na descrição Quem não conhece o mapa Também informações sobre ele na descrição O mapa da oficina Beleza Mais E três vídeos que eu tô postando todos os dias Conto com o apoio de todo mundo Mas por enquanto é só E a gente vai indo nessa Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Vambora pra casa Partiu Transcrição e Legendas Pedro Negri